Esse documento ficou pronto, é um elantra, já ficou pronto, vai ser apenas o ATPV que vai ser entregue, ou ficou pronto? Então já vai entregar, então já tá pronto, tá disponível também o documento. E eu já tenho, vamos lá, automático, olha que belezinha, eu já saí de 32, 33 já tenho, 33 mil, 33 mil, vamos lá, e 200 já tenho, E 200, 200, 200, 200, 400, 400, 400, 33 e 200, 400, 33 e 400 no elantra, vou levar condicional, 31 mil, 31 mil no elantra, é condicional, uma, 31 mil, vou levar condicional online, 200, 200, 200 aqui no auditório, é condicional, Online primeiro, online primeiro, 31 e 200 é condicional, uma, 31 e 200 é condicional, 400, 400 aqui no auditório é condicional, 31 e 400, tá bem pertinho, né? 31 e 400 vou condicionar, e 600, e 600 online, online e 600, uma, e 600 online, online e online, uma, e 600 é condicional, 800, 800, 800 agora é condicional, uma, 31 e 800 vou condicionar, e 31 e 8, uma, e 32, 32 arredondam online, online e 32 mil, uma, 32 mil é condicional, duas, e 32 mil. Condicional, condicional online, tá bem pertinho, obrigado, lote 70, é um Vectra SD, 2011, 11, olha que maravilha, e eu já tenho 26 mil pra começar, 26 mil, e 200, e 200, 200, 200, já tenho 400 agora, 200, 400 já tenho, 26 e 400 no Vectra, 800, 800 online, 26 e 8, 8, 8, olha que beleza, 26 mil e 800, tá tudo no online, IPVA, tudo pago, e vamos em frente, 26 e 8, 8, estamos consultando, tá liberado, e vou vender, vou vender, vou vender, é venda, vou vender online, 26 e 8, 8, 8, 8, 8, 27, 27 mil, arredondo online, 27 mil, 27 mil, tá tudo no online, 200, 200, 200, 200, quem pagar mais leva, 400, 27, 400, 400, 400, está tudo no online, 600, 27, 600, vou vender, 800, 27, 8, vou vender, uma, 27, 28, 28, arredondo, 28 mil, e vou vender, uma, 200, 200, 200, 200, 200, e vou vender, uma, 28, 400, e 400, 600, 600, 600, e vou vender, uma, 28, 800, e vou vender, uma, e 29, vou vender, uma, e 29 mil, e 29 mil, 2, e 200, e 200, e 200, 1, e 400, e 400, 400, 1, e 29, 400, 2, e 600, 600, 600, 600, 800, 29,88, 1, 29,88, 2, online. E 29 mil e 800 vendido online. Obrigado. 75, olha que beleza, é um Peugeot Grif. 2 mil e 10, 2 mil e 11, que maravilha. E eu já tenho 21 mil e 600 para começar, 21 e 600, 21 e 8, 21 e 800, 800, já tenho 22 mil, 22 mil, vamos lá, e 200, e 200, e 200, e 200, 400 agora. 22 e 200, 400, já tenho 22 e 400, vamos lá, 22 e 400, 400, carro 10, 11, e 400, 400, 400, IPVA pago. Que beleza, hein? 22 e 400, 400, 400, automático. 22 e 4, 4, 4, 4, 4 no grife. 22 e 600, 600 aqui no auditório, 600, e vamos lá, 22 e 600, 600, e vamos lá. 22 e 600, e vou vender, vou vender, vou vender, presencial, tá liberado, liberado, é venda, é venda. Uma, 22 e 600, eu vou vender, duas e 22 e 800, 800 online, 23, arredondou, 23 mil, arredondou no auditório, 23 mil, vou vender por 23 mil. Uma, 23 mil, vou vender, duas e 23 mil. Vendido, vendido, vendido para o senhor e a senhora, obrigado. Lote 95, ó que beleza. Uno Vivace, retifique a quilometragem dele, ele aí é 117 mil. Estava marcado 177, a quilometragem dele é 117 mil, não 177, retifique o catálogo, online também, no site, é 117 mil, a KM dele. Ele é basiquinho, 4 portinhas, 15 mil reais, 14 e 815, já tenho 15 confirmado, já tenho 15 mil, vou levar condicional 15 mil, 15 mil, 15 mil no Uno, uma, 15 mil e vou, 200, 200 na frente, 200 é condicional, uma, 15 e 200 é condicional, duas, não mais, e 15 mil, 400, 400, 400, 400 aqui na minha frente, 400, vou condicionar, 15 mil e 400 é condicional, uma, 15 mil, 600, 600, 600 online vale, carro de 31 mil, 600 online é condicional, uma, 15 e 600 é condicional, duas e 15 mil e 800, 800 voltou aqui no auditório, vamos lá, voltou, voltou, 15 mil e 800 voltou presencial, 15 mil e 800, 800, 800, 800, 15 mil e 800 e vamos lá, uma, 15 mil e 800 é condicional, duas e 15 mil e 800, condicional, condicional, está bem pertinho, obrigado, próximo lote é o 108, é um Ford Focus, 2 mil e 11, 12 e eu já tenho o sinistro recuperado, 108, vou pegar 15 mil nele, 14 e 815, Está bom demais, está bom demais, está bom demais, alguém confirma, alguém confirma, no Fox, vamos, vamos tentar, 14 mil, 14, alguém confirma, 13, 814, 14 mil, alguém confirma, 14 mil, aí é muito, muito difícil, menos do que isso não dá, e 200, vou levar condicional, uma, 14 e 200, duas, 14 e 200, condicional, vamos em frente, lote 111, é um Renault Sandero, 2, sinistro recuperado, 2, sinistro recuperado, gasolina, alta e GNV com kit, IPVA pago, documento está pronto, 111, vou levar condicional no Renault Sandero, 12 mil reais, Alguém confirma, alguém confirma, 12 mil, documento pronto, olha que beleza, 11, 812, aí ficou bom, 12 mil, sinistro recuperado, 12 mil, 1, 12 mil é condicional, documento disponível, 1, 2, 12 mil, Então, vamos tentar, 11, põe 11, 11 condicional, menos não dá, 11 mil, completinho, hein? 11 mil, e vou levar condicional, 1, 11 mil, 2, obrigado, condicional, 11 mil, próximo, lote 139, é um Peugeot Alure, 21, 22, Olha que beleza, automático, lote, lote, lote 139, é um Peugeot, vou pegar 48 mil nesse Peugeot, 48 mil é condicional, online, online 47 mil, 48, é muito barato, 48 mil no Alure, 48 mil, carro 21, 22, pode pegar que vale, automático, IPVA pago, 48 mil, Uma, 75 mil, uma, 75 a tabela, olha que maravilha, 48 mil, pode pegar que vale, hein? 48 mil, uma, 48 mil, vou condicionar, pode ser, olha, vou pegar 45 aqui, vou deixar em aberto, 44 mil, 45, hein? Aí ficou barato demais, esse Peugeot Alure, 44,5 mil, 45, aí meu amigo, é só partir para o abraço, se liberar, hein? Alguém confirma, 45? 45 mil, vou condicionar, uma, 45 mil é condicional, duas, 45 mil, condicional, vamos tentar, né? Lote, lote, 140, é uma, é um Jeep Commander, 2022, 2023, manual do proprietário, sete lugares, e eu já tenho confirmado, 150 mil reais. E vou levar condicional, 150 mil, vou condicionar, uma, 150 mil, duas, e 500, e 500 online, online, 150 mil e 500 é condicional, online, 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 150 mil e 500, e um online, e um online, 151 online, é condicional, 151 é condicional, online, 151 mil é condicional, online, uma. Entrou online primeiro, 500 online, 500 online, agora, 152 online, 500 é do senhor, 152 e 500 é seu presencial, e 3 online, 153 online, agora, é condicional, 153 online, é condicional, uma, 153 mil e 500, online, de novo, 154 é seu, 154 mil, vou levar condicional, 154 e 500, e 500, e 500 é condicional, online, e 5, e 5, e 5, e 5, e 5, aqui no auditório, é condicional, 155 mil, vou condicionar, uma, 150 e 500, e 500, e 500, 155 e 500, uma, e 6, e 6, e 6, é condicional, uma, 156 e meio, é condicional, 156 e 500, é condicional, presencial, uma, 156 e 500, é condicional, duas, e 156 mil, e 7, online, 500 está lá, 157 e meio, está lá, 157 e meio, na commander, uma, 157 e 8, online primeiro, primeiro, 158 mil, online primeiro, 500, 500, 500, 500, e vamos lá, 158 e meio, é condicional, uma, 158 e meio, e 9, e 9, e 9, e 9, e 9, é condicional, uma, 159 mil, é condicional, online, duas, e 500, e 500, e 500, e 500, agora, e 500, agora, 159 e meio, vou condicionar, uma, e 60, 160 mil, é condicional, é condicional, uma, 160 mil, é condicional, e 500, e 500, presencial, é condicional, uma, 160 mil, e 500, duas, online, e 160 mil, e 500, condicional, 160 mil, e 500, condicional, condicional, 153, é uma, corola, não veio, ah, muito bem, Toyota, corola, essa Toyota, corola, eu vou pegar, 23 mil, condicional, online, e o presencial, uma, 23 mil, vou levar, condicional, duas, e 23 mil, condicional, alguém confirma? Já em aberto, 23, condicional, 153, é corola, vou pegar, 22 mil, na corola, 22 mil, é condicional, na corola, 22 mil, 22 mil, para condicionar, que beleza, hein, é muito barata, pode pegar, muito barato, é muito barato, pode pegar, 22 mil, uma, 22 mil, é condicional, duas, e vou condicionar, online, e 22, uma, e 22, duas, e 22 mil, e 500, e 500, e 500, e 500, é condicional, 22 e meio, vou condicionar, uma, 22 e meio, vou condicionar, duas, e 22, e 500, condicionar, condicionar, lote, 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 164, vou pegar, condicionar, 13 mil, nesta, ideia, é muito barato, pode pegar, porque é baratíssima, 13 mil, leva condicional, olha só, 13 mil, documento está pronto, IPVA está pago, é no estado, vou condicionar, online, uma, 13 mil, duas, e 13 mil, condicional, vamos para o lote, 166, lote número 5, senhores, lote número 5, é um Voyage, 21.6, 18,19, chave reserva, gasolina, o que GNV, com kit GNV, o IPVA está pago, olha que beleza, e eu já tenho 28, 29, 29 mil, 29 mil, 29 mil, 29 mil, vamos lá, vamos em frente, 29 mil, 29 mil, Voyage, um carrinho, 1.6, vamos de 200 agora, hein, 29 mil, 29 mil, e vou vender, vou vender agora, vamos de 200 reais, quem paga mais, leva, 29 mil, 29 mil, é o lote número 5, do Banco Bradesco, e com IPVA, tudo pago, e vou vender, 29 mil, 1, e 200, e 200, 200, e vamos em frente, 29 mil e 200, 200 para fechar, e 400, e 400 para fechar online, vamos lá, 29, 400, vou vender online, 29, 400, 400 é para vender online, 29, 400 estou vendendo online, e 400, 400, 400, 1, e 29, 600, 600, 600, 600 online, e vou vender online, 1, e 29, 600, 800, e 8, 8, 8 para vender, 29, 8, 8 para vender, para vender online, 29, 800, 1, e 29, 8, 800, vou vender online, 2, não mais, 30 mil, 30 mil, arredondou no auditório, 30 mil, voyaginho, vamos lá, 30 mil, 30 mil, e vou vender presencial, 1, e 30, 30 mil, e 200, e 200, e 200, e 200 online, e 200 online, carro 1.6, 30 mil e 200, 200 é venda online, 1, 30 mil e 200 é venda online, 2, não mais, parou, e 30 mil, 400, 400, voltou no auditório, 30 mil e 400, 400 é presencial, e vou fechar, e vou vender, 30 mil e 400, e 600, e 600, e 600, e 600, e vou vender, 1, 30 mil e 600, e 600, e vou vender, 2, online, e 30 mil, online, e 30 mil, e 600, e 600, vendido online, lote 24, que apicanto, que maravilha, atenção, motor queima óleo, tensor da corrente do motor danificada, manual do proprietário, completinho, completinho, já está aí de 14, 200, online, 400, 400, aqui no auditório, 400, e vamos lá, 14, 400, vou levar condicional, vou levar condicional, 600, 600, 600, 600, aqui no auditório, 14, 800 lá atrás, 800, 800 lá atrás, é condicional, 1, 14, 800, é condicional, 15 mil, online, 200, 200, 200, 200 no picanto, é condicional, é sua, é condicional, 15, 200, 400, 400 lá no auditório, 600, 600, 800, 16, 16, 16, e vou vender, hein, ó que belezinha, vou vender, e 16, 6 mil, 1, 200 de pé, 200 de pé, 400 online, primeiro 400 aqui, 16 e 400, vou vender o picanto, 600, 600, 600, 800, 800, 800, 17, 200 atrás, 200 atrás, 200 atrás, e vou vender, 400, 17, 400 está aqui, e vou vender, 1, 17, 400, eu vou vender, 2, 600 online, 800 lá atrás, 18 aqui, 18, 18, 18, 18, e vou vender, 1, 18 mil, é venda, 2, 200 online, 400 é seu, 400 é seu, e vou vender, 1, e 400, vou vender, 2, e 18, 400, 600, 800, 800, e 8, 800, 1, e 8, 800, 2, e 800, vendido, 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 vendido para o senhor aqui na frente, 18, 800, 8, 29, olha que beleza, agora é um polo, é um polo, sedã, 10, 11, já tem um 11 aqui, 200, 200, 200, 200, 200, 400, 400, e vamos lá, 11, 400 é condicional, 1, 11, 400 é condicional, 2, e 11, 400, condicional, obrigado, vamos tentar, aqui à esquerda, é uma Land Rover Evoque Dynamic, sem chave, no estado, manual do proprietário, e eu já tenho 53, 54 mil, vamos lá, 54 mil online, 55, já tenho, 56 mil, 56 mil, vamos lá, 57, 57, já tenho 57 mil, e vou vender, 58, 8 online, tá só no online, 59 mil, 60 mil, tá só no online, e 500, e 500, e 500, e vou vender, e 61 e meio, vou vender online, quem pagar mais leva 62 mil, 62 mil, vou vender, e 500 online, e 563, 63 online, vou vender, vou vender, vou vender, e 500, e 500, agora 63 e meio, e 4, 64 mil, vou vender online, 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 64, 65 mil, e vou vender e 500 online, e 500 online, 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 e vou vender online, uma, 66, 66 e meio, 66, 67, 67 mil, vou vender, e 500, E 500 vou vender online. E 8. E 8, 8, 8, vou vender online. Uma. 68, 8, vou vender online. Do E 500. E 500, 500 é venda online. 69. 69 mil é venda online. Uma. 69 mil e 500. E 500 é venda online. 70 mil, arredondou. 70 mil e 500. E 500 online, 70 mil e 500. Uma. 71. 71, 71 é venda online. Uma. 71 e 500 online. E 2. E 2 e 2 online. Uma. E 2 e 500. E 500 online. Uma. 72 e meio. E 3. E 3 e 3 e 3. Uma. E 3 e 3 e 3. Duas. E 73 mil. Vendida online. Obrigado. Vamos nos veículos. Lote 49. É uma estradinha de Venturi 1515. Ela é sinistro recuperado. 49 é a estradinha. Adventure. Eu posso pegar nela 40 mil condicional. 39,840. Vamos ver aqui. 40 mil. Ela é sinistro recuperado. 40 mil. É condicional. Alguém confirma. Essa eu pego condicional. 39. Vou pegar. Não. Não faça isso. Não faça isso. Põe 38,800. 39, pode? 39 autorizou pegar aqui o banco. Aí, meu amigo. Melhor do que isso. Carro de 60 mil reais. Tô pegando 39 condicional. Ó. Não quis, né? Não quer? Então, já tenho. É rápido. Aqui o negócio é. Isso daqui é mais rápido do que a internet. 39 mil online. E vou levar condicional. 39 mil vou condicional online e online. E 39,9 mil. Uma. E 39,9 mil é condicional. Duas. E 39 mil. Condicional. Condicional. E 39,9 mil. E 39,9 mil. Obrigado.